Mala Branco & TV Eu nunca vi uma bruxa que se coçava É? É mais ou menos assim, ó Puxa, bruxa, coça, coça Puxa, bruxa, coça, coça Puxa, bruxa, coça Puxa, bruxa, coça, coça Puxa, bruxa, coça Puxa, bruxa, coça, coça Puxa, coça, coça É uma vez Uma bruxa que acordou Com uma coceira Todo mundo achou que era brincadeira Mas a bruxa não parava de coçar Coçava os pés, coçava até a mão e a cabeça E de tanto insistir nessa coceira Foi que a bruxa começou a rebolar Só que bruxa não rebola Todo mundo achou que era aquele o seu fim Bruxa, bruxa, coça, coça Você até pode rebolar, só não jogue peixe É uma vez Uma bruxa que acordou com uma coceira Todo mundo achou que era brincadeira Mas a bruxa não parava de coçar Coçava os pés, coçava até a mão e a cabeça E de tanto insistir nessa coceira Foi que a bruxa começou a rebolar Só que bruxa não rebola Todo mundo achou que era aquele o seu fim Bruxa, bruxa, coça, coça Você até pode rebolar, só não jogue peixe Só que bruxa não rebola Todo mundo achou que era aquele o seu fim Bruxa, bruxa, coça, coça Você até pode rebolar, só não jogue peixe Bruxa, bruxa, coça, coça Bruxa, bruxa, coça, coça Bruxa, bruxa, coça, coça Puxa, puxa, coça, coça Puxa, puxa, coça, coça Puxa, coça Coça